MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí, galera Aqui já fizeram já, né Faltaram a capa aqui, ó Olha aí Agora aqui, ó Olha aí, galera O caminhão vai engatar agora, a moçada, aí, tudo animada aí, ó ali do serviço Olha, a acabadora acabou de fechar ali, ó A galera aí Aí galera Um só vai cuidando ali a regulagem Pra soltar a quantidade de massa Correta E a distância ali Olha aí Olha aí galera Nosso amigo Jefferson aí puxando aí o caminhão O ruim aqui Né galera É a fio zaiada né Olha aí ó Os postes aí dos padrão aí ó Olha aí Ali vocês veem que a cabadora Ela vem Vem acoplada no pneu do caminhão Ali na roda né Onde que puxa ela Ao braço dela ali ó Olha ali pra vocês O pneu né É a fio zaiada né E aí, galera, aqui ainda tem essa rua aqui, né? Essa travessa, tem mais duas travessinhas pequenas ali pra baixo Pra terminar essa parte aqui E uma rua que eu raspei hoje Lá em cima, a última rua E aí 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 Ali tá o rolo de pneu, galera, ó E aí 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 Vou mostrar pra vocês a rua ali. Olha aí galera. Bom galera, esse aqui é pra vocês conhecerem um pouquinho do serviço nosso aqui, né? Que é a gente mesmo que faz o nosso asfalto aqui, e é isso aí. Galera, vou ficando por aqui. Curta, compartilhe o vídeo, comente galera, ok? Até o próximo vídeo aí galera. Forte abraço a todos aí. Tchau, tchau.